São várias as propostas que a Fundação EDP apresenta em Lisboa e no Porto até setembro. A exposição do Prémio EDP Novos Artistas 2011 continua patente no Museu da Eletricidade em Lisboa. Trata-se de uma mostra do trabalho de nove jovens criadores selecionados entre 408 candidatos e cujo vencedor será anunciado em setembro. Uma exposição coletiva dos nove finalistas que engloba trabalhos de pintura, desenho, fotografia ou vídeo, passando também pela instalação e pela escultura, para ver até 18 de setembro no Museu da Eletricidade em Lisboa. Também no Museu da Eletricidade, Margarida Correia propõe um mergulho na comunidade imigrante portuguesa com histórias e arquivos pessoais. Uma exposição incluída no projeto de arte New World Parkville, que arrancou em 2009. Pormenores como uma águia de loiça, fotografias de Nossa Senhora de Fátima, a Praia da Nazaré, ou personagens como Beatriz Costa, Mália Rodrigues e João Vilaré, mostram a vida e a história de um povo que nunca esqueceu as tradições. Desta vez na cidade do Porto, Paula Rego apresenta My Choice Work Selected, um museu imaginário criado pela pintora a partir de uma visita às reservas da coleção de arte do British Council. São 87 obras, maioritariamente desenhos e gravuras, mas também fotografia e pintura. Ainda no espaço Fundação EDP Porto e também da Autoria de Paula Rego, pode ser vista a exposição A Caçadora Furtiva, centrada no museu enquanto espaço de memória artística, lugar de inspiração, e no ateliê enquanto espaço de interiorização e recolhimento. Ambas as exposições continuam patentes até 23 de outubro. Legenda por Sônia Ruberti